Eu queria saber também de você, você que acompanhou muito o glorioso 8 de janeiro Esse dia maluco E assim A gente teve o fenômeno Trump nos Estados Unidos Com o Steve Bannon Steve Bannon veio pro Brasil, tivemos o fenômeno Bolsonaro Muito parecido, muito lógico, até mesmo no jeito de misturar a família na política Até mesmo as polêmicas da família na política, muito parecidas Tivemos a invasão do parlamento Tivemos a invasão do 8 de janeiro Por que a gente só importa as brisas erradas dos gringos? E tão parecido assim Por que esse copicola do modelo americano tão específico, cara? Que existe um copicola Um copicola existe, né? As razões pra isso são difíceis de cogitar, né? Talvez porque na prática a gente viva na periferia de um império A gente seria um satélite dessa nação Não, na verdade Infelizmente isso é verdade Infelizmente isso é verdade Todo o olavismo é a importação de teorias conspiratórias Que já estavam em determinados ciclos da extrema direita Ainda marginalizada Ainda marginalizada dos Estados Unidos Dos Estados Unidos nos anos 90, né? Isso é trazido e adaptado Às vezes um ou outro elemento que era ignorado por lá Ele insere aqui e tal, né? Então sim, cara, essa percepção Ela procede, né? Existe sempre a possibilidade De alguma Você já tá apontando essa possibilidade, né? De alguma conexão Factual mesmo De um projeto global Dessa direita Por mais desconexo e frágil que esse projeto possa parecer Às vezes ele existe em algum nível, né? Então Talvez Talvez Seja através de muito esforço De um projeto mesmo, né? Mas aí eu não posso ficar Elocubrando sobre isso A partir de zero informações Porque senão eu caio no pecado Dos caras que eu tanto critico, sacou? Então assim Existe uma organização? Sim, você citou o nome desse Steve Bannon Que se propôs a ser um agregador Mas em dado ponto Meio que caiu em desgraça O final do Trump Foi um baque pra todo mundo Então eu não sei Qual é o nível de organização dos caras E o quão O quanto esse projeto Pode ser creditado Pela difusão Desses valores Vamos colocar assim Dentro Dentro da nossa sociedade Eu Eu teria Eu teria dificuldade Pra apontar de maneira factual Assim, sabe? E agora a gente também Vive o fenômeno Milen, né? Que é um outro Esse é muito louco Meu Esse cara é muito duro Esse é muito louco Que personagem, cara Eu tava vendo o vídeo do Eu ainda tô tentando digerir, mano Eu tava vendo o vídeo do Gregório Do Viver Sobre Ele Eu já tinha lido algumas coisas Então eu achei que eu sabia O que mais me chamou a atenção Essa figura ali Pô, o que mais me chamou Os cachorros clonados Os cachorros clonados? Você soube dessa brisa? Não, cachorro clonado Você sabe dessa brisa, Negão? Cachorro clonado Que isso, cara Você não sabia dessa brisa? É maravilhoso É assim, é Puro suco de loucura O cara tem, sabe? Tipo, dez cachorros Uma coisa assim É Que Vai parecer muito que eu sou doidinho Gente, eu não sou doidinho Eu sou doidinho Mas sou doidinho de outras coisas Aqui, ó Isso que culpa o Gregório Do Viver, pelo que eu vou falar O cachorro tem O cara tem sei lá quantos cachorros Que todos eles são clones De um cachorro que ele gostava muito Meu Deus do céu Então ele gastou uma fortuna Coisa, sei lá De dez mil dólares Pra clonarem o cachorro Que ele gostava E pra você conseguir Clonar o cachorro que você gostava Você precisa Pelo menos Engravidar Não sei quantas cadelas Pra conseguir ter um parto espontâneo Da cópia do seu cachorro Então o cara tem Clones do cachorro Original dele Isso pra mim Ele também É um Liberal sexual Que promove orgias Mas isso tá nos registros? Sim, sim E Um Conservador dos costumes Conservador da suruba? Que cita a bíblia É É muito Esse vídeo tá maravilhoso do Gregório Porque é um É um Nó mental Esse doidão Conservador surubeiro Me pega Realmente Eu não Não posso Não posso aqui Acusar ninguém Mas eu estive num podcast De uma garota de programa Entendi E perguntei pra garota de programa Qual que era o espectro político Dos clientes Dos clientes dela E aí ela falou Que tem um viés muito claro Mas não me não posso acusar Compreendo Não dá pra pegar essa mostragem E também generalizar É Muito bom Gostei da cautela Mas é muito louco Como esses personagens Popularescos É Ao mesmo tempo que a gente tem Os populismos de esquerda Tem esses popularescos De direita agora É o que acontece Quando você depende Menos de acordo De bastidor E mais de performance Diante do público E o que trouxe Essa mudança Pra política Foi a tecnologia De novo É a mesma coisa Antes era meia dúzia De rádios Meia dúzia de televisões Vai lá Conversa com aqueles caras E estabelece a tua comunicação Então qualquer picolé de chuchu Pode ganhar a eleição É só conhecer O dono da rádio Tanto que O paradigma Do político Do final do século XXI É o que? Ah, o Alckmin Tá aí Picolé de chuchu E tal São esses caras Dessa época Um homem de terno Que é tudo igual Um careca de terno Lá tudo igual Agora depende Da Muito mais Da performance Diante do público E aí vem esses tipos Populistas Mais malucos Esse populismo doido Do século XXI Que tá aí É isso um pouco Isso que você acabou de assistir Foi um corte do podcast Com o Álvaro Do Meteoro Brasil Pra assistir o episódio completo Clica aqui do lado Tem mais um corte Que com certeza você vai gostar E não esquece de se inscrever No nosso canal Valeu